Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Esse caso é um caso, mais um caso entre os muitos que aconteceram no governo Wellington Dias Foram destinados 400 mil reais de uma emenda parlamentar do coronel Carlos Augusto Um quadro da Polícia Militar que hoje está na Assembleia Claro que a serviço do governo, a serviço do governador Ele é muito ligado ao governador, é muito ligado à primeira dama E colocou uma emenda de 400 mil reais em favor de uma empresa chamada Ielerio Promoções e Eventos Limitada Essa empresa é representada pelo apresentador de televisão radialista Yeldson Vasconcelos, da TV Meio Norte Para que a emenda chegasse a Ielerio Produções e Eventos Foi necessário utilizar a SECOM, Coordenadoria de Comunicação, como intermediária Uma intermediação, uma associação Que demonstra a existência de uma organização para utilizar o dinheiro público do Estado E o objetivo desse contrato Que foi publicado no Diário Oficial do Estado de 21 de janeiro de 2020 É a promoção de prévias carnavalescas em Teresina Nos dias 15 e 16 de fevereiro na Poticabana Dois detalhes não estão sendo observados Quer dizer, como não bastasse a própria irregularidade em si Que representa um potencial gravíssimo se considerarmos que se está repassando dinheiro para uma única empresa Para um evento totalmente inútil de ser realizado O primeiro fato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês É que no dia 15 de fevereiro acontece em Teresina Naquela região da Poticabana, ali na Avenida Raul Lopes, Avenida Cajuína O Corso de Teresina O Corso já é uma prévia carnavalesca de Teresina E que tem o patrocínio da Municipalidade Teresinense Que é reconhecido como o maior corso do mundo Pelo Guinness Book, o livro dos recordes É no dia 15 de fevereiro É o mesmo dia em que se marcou essa prévia 15 e 16 Quer dizer, o governo não vai nem ter o trabalho De justificar ou de tentar ludibriar as pessoas Está fazendo mesmo é na cara dura Está fazendo mesmo é na cara dura Por um outro fato que está sendo negligenciado pelos analistas de plantão Pelas pessoas que fazem a política e a análise da política do estado do Piauí É que a Poticabana está dilapidada A Poticabana não tem condições de sediar evento algum Está inclusive fechada para visitação do público interno Eles vão fazer uma reforma em apenas duas semanas Para acomodar um evento que vai justificar o despêndio de 400 mil reais para uma empresa Que aliás é uma empresa que foi iniciada até recentemente Os dados que nós temos levantado dessa empresa demonstram que ela teve o seu início há poucos anos Talvez até com a finalidade de justificar esse tipo de repasses Dessa organização que comanda o estado do Piauí Mas enfim, duas questões que além da própria irregularidade em si A não exigência, a inexigibilidade de licitação Para a realização deste grande evento Grande que eu digo entre aspas É claro que eu estou tratando aqui de uma ironia É o fato de que é no dia do curso E o outro fato é que a Poticabana, minha gente Não tem condição nenhuma Hoje ela está interditada para eventos públicos por conta de sua precária condição Então está na cara que esse dinheiro não é para realização de prévia coisa nenhuma Agora, isso nos deixa afetados, é claro Como cidadão e como pagador de impostos Como cumpridor de obrigações frente ao erário Pelo fato de que é absurda a situação É vexatória a situação A situação da segurança pública do estado do Piauí Não ter dinheiro para viaturas Policiais no meio da rua empurrando suas viaturas Policiais no meio da rua empurrando porque estão com peças quebradas Ou estão sem combustível Policiais utilizando armamento antiquado Armamento que pode inclusive comprometer a própria segurança do policial No eventual enfrentamento com bandidos E da própria sociedade a quem ele deveria proteger Policiais que andam sem qualquer tipo de proteção balística Sem coletes adequados E o deputado coloca uma emenda de 400 mil reais Dentre tantas que já foram nessa assembleia legislativa Para eventos que não tem nada a ver com o interesse público do estado do Piauí Para vaquejadas, para carnaval fora de época Um estado que é, sem dúvida Isso aqui não tem nada a ver com o presidente ter dito ou ter deixado de dizer O mais pobre da federação Reconhecido pelo IBGE E por qualquer instituto sério de pesquisas do Brasil E que nos últimos três anos Teve um acréscimo de 250 mil pobres a mais Entre os seus habitantes 250 mil pessoas a mais Entraram em estado de pobreza Para que os senhores tenham uma ideia A situação é tão grave Que o Piauí foi o único estado Que no ano de 2019 Pontuou negativamente no CAGED Que é o Cadastro de Geração de Emprego do Brasil Oito mil empregos a menos Só em dezembro de 2019 E o deputado Carlos Augusto E o jornalista Alisson Bacelá Aliás, o governador Wellington Dias em primeiro lugar Que é o grande responsável Por todas essas marmotas Que acontecem com o erário do Piauí E o jornalista Que o papel da imprensa É reverberar o sentimento popular As denúncias, as críticas Em função do governo Permanece, é claro E não poderia ser diferente Silente diante de todos os desmandos Mas principalmente diante deste Que tem o seu concurso e o seu patrocínio Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações no sino É Tony Rodrigues, além da notícia E aí Obrigado.